E em 20º lugar, F-Zero. F-Zero é um jogo de corrida futurística que se passa no ano de 2560. Este game chegou no lançamento do Super Nintendo para mostrar todo o poder do console, com lindos gráficos e jogabilidade nunca vista na época. Os produtores usaram uma tecnologia chamada Pseudo 3D, onde o cenário é que rotacionava em volta de um ponto, imitando um comportamento tridimensional que resultava em efeitos incríveis. E além dos espetaculares gráficos, o jogo também trazia um efeito sonor excelente com músicas muito marcantes. O objetivo do jogo é controlar carros futuristas que flutuavam nas pistas. E tentar chegar na melhor posição possível para continuarmos no game. F-Zero é um jogo excelente e super marcante do Super Nintendo. E na décima dano posição, Simpsons. Simpsons é um excelente jogo do Super Nintendo. E a história do game se passa em um sonho do Bart. Ele estava fazendo um dever de casa e aí ele sonha que as folhas voam pela janela. Então nosso objetivo é sair coletando as folhas no game. E cada folha que você pega, dá acesso a escolher duas portas coloridas, que cada porta é uma fase. Então como o jogo se passa em um sonho, as fases são bem loucas nesse jogo. Tem fase que a gente se transforma no Indiana Jones. Outras ele vira um super herói com uma capa e sai voando. Em outra ele está nadando e pegando os inimigos e enchendo como se fosse um balão. Uma fase bem estranha. Tem uma fase que nós estamos na casa dele e enfrentamos o Comichão e Coçadinha. E a fase que eu mais gostava é quando o Bart se transformava no Godzilla e saia destruindo a cidade, soltando o raio pelos olhos, derrubando helicópteros, aviões, os prédios. E aí no final dessa fase a gente ia subindo em um prédio para enfrentar o Homer, que nessa fase ele é o King Kong. E uma curiosidade legal é que você observa que as pessoas ficavam jogando coisas na janela. Só que tem um cara que joga um Mega Drive pela janela para nos acertar. Então assim, nessa época aí a guerra Nintendo-Sega era muito intensa, que eu acho bem interessante essa época para tentar derrubar a gente. Então eu considero Simpsons um jogo excelente do console. E em 18º lugar, Sonic Wings. Sonic Wings é um jogo espetacular e ele foi lançado originalmente para os Flipperamas em 1992. E o jogo lançado para a Super Nintendo existe em duas versões, o Sonic Wings e o Aero Fighters. Neste game controlamos uma nave militar e o nosso objetivo é atacar as bases militares inimigas. É um jogo onde poderíamos jogar de dois, o que era bem legal. Os efeitos gráficos e sonoros são impecáveis. No game podemos pegar power-ups para melhorar nossos tiros, ou usar o poder máximo para destruir todos os inimigos da tela. E o que eu posso dizer é que eu lembro com muito saudosismo de Sonic Wings como um jogaço de Super Nintendo. Na 17ª posição, Sunset Riders. Esse jogo foi uma conversão dos arcades e ele ficou muito bom. Ele ficou praticamente o mesmo jogo dos Flipperamas, com gráficos excelentes e a trilha sonora também muito boa. E assim pessoal, Sunset Riders era de versão garantida. Você jogar um jogo de faroeste que não tinha muito na época, jogar com um amigo, tínhamos a opção de escolher quatro personagens. E o objetivo do jogo era sair metendo bala nos capangas para derrotar os chefões nas fases finais e pegar recompensa. Cada chefe tinha um valor de recompensa. E algo legal também no game é que as fases eram bem diversificadas. Então tinha uma fase que a gente pulava em cima de uma manada de bois. Outra fase jogávamos em cima de cavalos. Então eu posso dizer com toda certeza que Sunset Riders é um jogaço de Super Nintendo que divertia demais naquela época. Em 16º lugar, Tiny Toon. E esse é o jogo do desenho que fazia um baita sucesso no começo dos anos 90. O game foi produzido pela Konami e ficou muito bem feito. Aqui controlamos o Perninha e vamos seguindo as fases que por sinal são bem criativas. Existem fases que temos que correr e tentar não sermos esmagados por paredes. Tem uma parte que para prosseguirmos o personagem tem que pular cordas. Fases no velho oeste e em cima de um trem. Então as fases são super diferentes e detalhadas. E eu considero Tiny Toon um jogaço do console que marcou muito. E em 15º, Tartarugas Ninjas 4. E esse é mais um jogo muito marcante do Super Nintendo. Ele foi o primeiro jogo que eu vi realmente no console. O jogo é uma conversão dos arcades, Tartarugas Ninja 4, Turtles in Time. E o jogo ficou praticamente o mesmo jogo do fliperama com os detalhes gráficos muito bons e os efeitos sonoros excelentes. O nosso objetivo é escolher uma das Tartarugas Ninjas e sair metendo porrada em todo mundo até derrotar o Destruidor. Só que quando você chega e derrota o Destruidor, ele foge de uma máquina. E quando tentamos ir atrás dele, as Tartarugas são levadas para o passado. Por isso que é o nome, Turtles in Time. Então as fases mudam totalmente. Aí você vai ter fases que você tem dinossauros, uns seres mitológicos. Muda bastante o jogo e também é bem legal essa parte. Então eu considero Tartaruga Ninja um jogo muito bom do console que marcou demais a infância de muita gente. Na décima quarta posição, Rock'n'Roll Racing. É só de ouvir falar em Rock'n'Roll Racing, já vem as lembranças das incríveis trilhas sonoras do game. Aqui controlamos carros, onde nosso objetivo é sair metendo balas e mísseis nos inimigos para tentarmos chegar no primeiro. A jogabilidade é muito fluida e o grande destaque eram as músicas de rock ao fundo, sempre em rocks clássicos, eram bem legais mesmo. De acordo com o que íamos passando de fase, a gente ia acumulando dinheiro, então a gente podia trocar de carro, ou equipar, botar turbo, mais mísseis ou itens. E as corridas se passavam em diversos planetas, então à medida que íamos passando de fase, entrávamos em uma nave e mudávamos de planeta para um novo circuito de corridas. Jogásse com certeza. Em décimo terceiro lugar, Final Fight. Eu joguei Final Fight a primeira vez nos fliperamas e achava aqueles gráficos incríveis. Os personagens eram grandes e detalhados e as fases muito bem feitas. Eu lembro bastante da fase do metrô, onde andávamos na estação e depois entrávamos dentro do metrô, onde tinham vários punks e inimigos para derrotar. Então eu e meus amigos vivíamos no fliperama jogando esse game, e quando chegou a versão do Super Nintendo na locadora, ficamos fascinados porque a versão do Super Nintendo era muito boa. Apesar de não podermos jogar com todos os personagens, a qualidade gráfica, sonora, ficou bem próxima à versão dos fliperamas. Então com certeza eu acho Final Fight um jogaço do Super Nintendo. E na décima segunda posição, Prince of Persia. E a primeira lembrança que eu tenho de Prince of Persia, é de ficar de boca aberta com todos os detalhes e a perfeição do jogo. Eu e meus amigos não acreditávamos nos gráficos do game. Toda aquela perfeição do personagem, dos cenários, a maneira que ele corria, que ele andava, quando subia nos obstáculos também dava impressão que ele estava fazendo força. Os gráficos eram realmente perfeitos. E esse jogo foi uma conversão de jogo do PC. E que na minha opinião, a versão do Super Nintendo ficou bem melhor graficamente, ficou bem acima da versão dos computadores. Neste game, nosso personagem foi preso em um calabouço. E nosso objetivo é sair desse calabouço, e tentar salvar a nossa princesa. Só que isso tem um tempo determinado, então a gente vai jogando e vai aparecendo aquele tempo na tela. E se você zerar o jogo depois que o tempo acabar, aí seria um final ruim, a princesa morre, e aí dá tudo errado. Então o que eu tenho a dizer sobre Prince of Persia é que o jogo é muito bom, marcante demais, e um jogaço do Super Nintendo. Em décimo primeiro lugar, Super Ghost in Ghost. O jogo Ghost in Ghost dos arcades, e a versão lançada para o Mega Drive, já faziam super sucesso naquela época. E o Super Nintendo lançou uma nova versão do game com o nome de Super Ghost in Ghost. A temática do game era bem parecida com a versão dos arcades. Mas nesse jogo podemos ver gráficos bem superiores, com muito mais detalhes, e novas fases com designs incríveis. Os efeitos sonoros também ficaram impecáveis. Nesse game, controlamos o cavaleiro Arthur, e temos que salvar a princesa das mãos dos demônios. E além dos destaques que eu já citei sobre o game, tenho que falar também a tremenda dificuldade que tem em Super Ghost in Ghost. Da mesma forma que a primeira versão do Ghost in Ghost dos arcades, esse jogo também é super difícil. Pra zerar não é pra qualquer um. Eu considero um jogo muito bom, bem feito, e marcante demais do Super Nintendo. E em décimo lugar, Aladdin. É pessoal, falar de jogos do Super Nintendo é nostalgia pura, não tem jeito. E Aladdin com certeza tem que estar entre os melhores jogos do Super Nintendo. O game foi baseado no filme do Aladdin, e ele ficou muito bom, com uma jogabilidade perfeita, gráficos impecáveis e trilhas sonoras marcante demais. A jogabilidade me lembrava um pouco o Prince of Persia, pela maneira que o personagem corre, sobe em obstáculos. O que eu achava também bem legal, o que ajudava bastante na jogabilidade, era podermos usarmos um pano, pra que o personagem flutuasse, o que ajudava bastante. E o jogo é um super clássico do console, marcante demais. E em nono lugar, Mortal Kombat 2. E como eu expliquei no início do vídeo, eu vou colocar apenas um jogo por franquia, e eu vou fazer isso simplesmente pra diversificar mais os jogos. Se eu fosse colocar mais de um jogo por franquia, somente o Mortal Kombat, os jogos do Mario e Donkey Kong, preencheriam boa parte desse meu top 20. Então eu vou colocar os jogos que eu mais gosto das franquias, e este é o caso do Mortal Kombat 2. E assim pessoal, eu amo Mortal Kombat 1, que é um clássico absoluto, e eu gosto demais também do Mortal Kombat 3. Porém na minha opinião, Mortal Kombat 2 é o mais balanceado entre os dois, como incrível jogabilidade, e merolias gráficas também espetaculares. E agora os personagens tem dois fatalities diferentes, e outras novidades muito legais na época, que eram os babalites, onde se transformava os nossos inimigos em bebês, e o friendship, onde ao invés de matarmos os inimigos com os fatalities, fazíamos uma zoação com eles, o que era bem legal. Com certeza jogaste o Super Nintendo. E em oitavo lugar, Top Gear. É praticamente impossível fazer um top do Super Nintendo sem colocar Top Gear, que é um dos jogos mais marcantes do console. E assim pessoal, eu vou colocar essa música inicial do game, que é marcante demais, pra vocês votarem no tempo por um instante. Segura aí. É marcante demais, né? Essa música é muito clássica. E Top Gear foi um dos primeiros jogos de corrida, onde podia jogar com duas pessoas, com a tela dividida, o que era bem legal. Os gráficos são muito bons, a jogabilidade é perfeita, e as músicas, nem preciso comentar, né? São épicas. Aqui disputamos corridas, onde acumulávamos pontos, e pra passar de nível era necessário ficar pelo menos em terceiro na classificação total. Com certeza Top Gear tem que estar entre os melhores jogos do Super Nintendo. Em sétimo lugar, Contra 3. Contra chegou no Super Nintendo mostrando todo o poder do console. Os detalhes são incríveis, com muitos detalhes nas fases, e muitos personagens ao mesmo tempo na tela. Os efeitos 3D, onde muitas vezes dava a impressão que o objeto iria sair da tela, são muito bem feitos também. E assim, novamente, como uma tradição nos jogos do Contra, esse game é muito difícil, e pra chegar ao final do jogo é bem complicado, eu mesmo tentei várias vezes zerar Contra, mas não consegui infelizmente. Considero Contra 3 um jogo excelente do console. E em sexto lugar, Star Fox. É pessoal, Star Fox é um jogo revolucionário, lançado em 1993. Esse jogo foi o primeiro a incluir o chip Super FX, que era um processador utilizado para acelerar as imagens gráficas dos jogos. O jogo tem gráficos perfeitos para a época, e jogabilidade excelente. Neste game, controlamos uma raposa que pilota uma nave futurística, e temos o auxílio de outros animais que também controlam naves. Uma imagem muito marcante deste jogo, é quando eu vi-lhe a primeira vez na casa de um amigo, e quando começava o jogo, se dava start para começar o jogo, as naves voavam dentro de um túnel, e aí a câmera ia dando um close assim muito bem feito, e depois a imagem focava para fora do túnel, o que era um efeito realmente espetacular para a época. Vou colocar essa imagem para vocês darem uma olhada. É com certeza que o Star Fox está entre os melhores games do Super Nintendo. E em quinto lugar, International Super Star Soccer. É pessoal, International Super Star Soccer é muito, muito bom. E assim, um pouco antes de eu conhecer International Super Star Soccer, nós jogávamos muito FIFA Soccer 94, que era o primeiro FIFA lançado, e a gente gostava bastante. Mas quando em 95 chegou o Internet Super Star Soccer, simplesmente piramos. O game era perfeito, a jogabilidade era algo que nunca tinha sido vista num game de futebol, os gráficos excelentes, e os efeitos sonoros impecáveis. O jogo tinha narração, o que hoje em dia é uma obrigação naquela época era incrível. Lembro que quando joguei a primeira vez, eu fiz um gol, e o narrador gritou, foi incrível. Lembranças muito marcantes pra mim, era passar tardes e mais tardes na casa dos meus primos, o Thiago e o Felipe, jogando na internet no Super Star Soccer. E o mais legal era quando fazíamos um gol e saímos correndo, comemorando e zoando um ao outro. Era muito top. Com certeza um jogaço do Super Nintendo. E na quarta posição, o Rei Leão. O Rei Leão é mais um jogo espetacular do Super Nintendo. E mais uma vez, um jogo da Disney chegava aos videogames em grande estilo, porque o Rei Leão foi lançado e a galera simplesmente pirou, com os detalhes, gráficos impecáveis e as trilhas sonoras mais marcantes da área 16-bits. O jogo segue fielmente o filme do Rei Leão, então começamos a jogar com o pequeno Simba. Seguimos as fases, que por sinal era bem complicado porque o jogo é bem difícil. E mais à frente, o Simba cresce e agora controlamos um personagem adulto, o que era muito legal também. Com certeza, o Rei Leão tem que estar entre os melhores jogos do Super Nintendo. E em terceiro lugar, Street Fighter 2. Eu considero Street Fighter 2 um divisor de águas na era 16-bits. Antes do lançamento do Super Nintendo, o Mega Drive controlava o mercado de videogames. E mesmo após o lançamento do console da Nintendo, o Mega Drive ainda continuou à frente, até que o jogo Street Fighter 2 foi lançado exclusivamente para o console da Nintendo. E aí não teve jeito, o pessoal só queria jogar Super Nintendo. E o Street Fighter estava bombando nos fliperamas. E quando chegou a versão do Super Nintendo foi algo incrível. Os gráficos em relação ao arcade ficaram excelentes, praticamente o mesmo jogo. E eu lembro que naquela época, para jogar Street Fighter 2 no Super Nintendo, tinha que marcar horas nas locadoras e esperar 3, 4 horas até chegar nossa vez. Então Street Fighter 2 é um jogo marcante demais em um jogácio do Super Nintendo. E em segundo lugar, Donkey Kong. Donkey Kong é um jogo revolucionário lançado para o Super Nintendo. O jogo foi feito usando uma técnica de pré-renderização de cenários e personagens. Então primeiramente, eles produziam tudo em poderosos computadores da época, pré-renderizavam e somente depois colocavam para rodar no Super Nintendo. Essa técnica produziu gráficos inimagináveis para um console de 16 bits. E os gráficos ficaram tão bem feitos que até hoje em dia, quando jogamos Donkey Kong, ficamos fascinados com a perfeição do game. No jogo, controlamos Donkey Kong e Digi Kong e vamos jogando em fases bem diferentes e muito bem feitas. Existem fases na floresta, fases no gelo, uma fase com cristais que por sinal era muito bem feita. E algo que eu lembro que acontecia demais nos jogos dos anos 80 e 90 era que praticamente todo mundo odiava quando chegava as famosas fases aquáticas. Era só chegar na parte da água que já fazíamos cara feia. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível não gostar dessa fase aquática do Donkey Kong? É, a fase é linda, muito bem feita e com uma trilha sonora incrível. Resumindo, Donkey Kong é perfeito e considera um dos melhores jogos já produzidos. E em primeiro lugar, Super Mario World. É, o Super Mario World é um daqueles jogos onde praticamente todo mundo gosta. É praticamente unânime mesmo. O jogo é espetacular. O game foi lançado junto com o Super Nintendo e já chegou mostrando a que veio. Cheio de detalhes, com gráficos muito bem feitos e a trilha sonora não tem o que falar, é perfeita. Só de ouvir esse som quando ligávamos o videogame já é nostalgia total. Segura aí. Muito clássico esse início, né? No game, novamente o Bowser sequestrou a Princesa Peach e nossa missão é salvá-la. Vamos seguindo o mapa, assim como em Super Mario 3 e temos que passar por muitas fases, porque o game é bem grande. Agora, quando pegamos a pena, ao invés do Mario ganhar um rabo de castor para voar, ganhamos uma capa, que era bem melhor porque podíamos ficar voando sem parar, algo que não era possível em Super Mario 3. Super Mario World é um grande clássico do Super Nintendo e que marcou a vida de muitos jogadores e eu considero o melhor e mais marcante jogo do console. joi,